Olha o carro embaixo, olha lá o desafio aí Olha a Piston Grip também, isso era muito mais caro, sabia? Por ser mecânico, você viu que é Piston Grip? Você sabe, se alguém precisar de assistência do grupo do BGR, vamos ver a gente, nós estamos felizes de ajudar em qualquer forma que pudermos. Isso sim, então. ...e um pequeno timebreaker, em 31 anos, em 32 anos, em 65 anos, e o Jazz colocou, e broke a willy bar. Então, um monte de vocês tentam imaginar quem é Bob, e os outros tipos de carros que ele tem, ele tem um monte de carros que ele tem, e sempre pode até mesmo tempo.